Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Globo Mineiro, nosso Cucá de novo mais uma vez Igual eu estava dizendo para vocês aí, um outro vídeo ia ter continuação né, aqui na operação Tapa Buraco aí E aí eu vou estar mostrando para vocês aí, os trechos né, os trechos que ainda não foi feita a operação Tapa Buraco E está muito ruim galera, então eu vou estar mostrando para vocês aí, logo após o quilômetro 288 da BR381 E aproveitando mandar um abraço para os nossos inscritos aí né, um grande abraço a todos vocês aí, muitíssimo obrigado A você que nos acompanha aí e que curte o nosso conteúdo, ok galera? Então, bora lá para o vídeo Então, bora lá para o vídeo É isso aí galerinha, vamos aqui Mostrando os pontos críticos aí da 381 E um dos pontos críticos que está sendo mais crítico, que não foi feita a operação Tapa Buraco ainda É esse aqui, logo após o quilômetro 288 Igual eu digo, eu tenho dito para vocês aí Que é continuar o vídeo né, o outro vídeo passado aí E estamos aqui então, continuando o vídeo aqui Esse pedacinho aqui ó, que não foi feito a operação Tapa Buraco Está muito ruim, isso aqui está a mesma coisa de um rali Para vocês terem ideia Então a galera não tem paciência, a galera fica aí Ó, olha aqui É devagar mesmo Então, está aqui para vocês aqui Eu vou levar vocês em um outro lugar que está bem mais perigoso que é isso aqui também né Então vocês aguardem aí galera E me perdoa aí se está Se está balançando a câmera aí Me perdoa, ok Há muitos buracos aqui né Aqui já é o quilômetro 290 E aí vocês podem estar vendo aqui ó É, chegando na cabeceira da ponte aqui né Depois do quilômetro 290 Que ainda não foi feita a operação Tapa Buraco Que o exército está mexendo aí Provavelmente deve encontrar com eles por aí E aí eu vou mostrar a vocês ali um outro ponto aí Que está crítico E está muito ruim Está sujeito a acontecer um acidente Uma tragédia Uma coisa qualquer aí galera E eu estou avisando para vocês Eu vou até lá e vou mostrar para vocês aí Eu já tenho um vídeo aí né Que eu fiz A respeito desse buraco que está ali Só se eles tamparam Esses dias aí Então Vou mostrar para vocês Como é que está lá Então é que depois do quilômetro 290 Do quilômetro 288 O quilômetro 290 Ainda Não tamparam os buracos né O exército não tampou os buracos Então Estamos aqui Acompanhando E trazendo aí notícia para vocês aí Da 381 Ok galera Aqui já deu uma parada Por que Buraco né Pausa do buraquinho ali Então vou levando Vou ir levando vocês aqui Para o trecho que está bem ruim É aqui né Então vou levando vocês por aqui Vamos acompanhando aí A galera Ó Aí ó Buraquinho aí E aí você tem que fazer Aquelas manobras radicais né Ó Aí Você está doido Nossa Não tem carro que aguenta isso aqui não Deus me livre Não tem Então bora lá Mostrar para vocês ali O próximo passo Galera Então bora que bora né Aqui Juntamente no canal do Marcos Vlog Trazendo notícia para vocês aí E É com novidades aí para vocês Uma nova câmera aí Com imagem mais Melhorada para vocês Ok Vambora que bora aqui comigo E aproveitando Mandando abraço Para todos os meus inscritos aí Que nos acompanha Ok E estamos chegando No ponto crítico aqui né Depois do quilombo 290 Vento Quem Quem é usuário Da 381 aí Sabe o que eu estou falando E se viu o vídeo lá Vai saber Entendeu Vamos saber Do que eu estou falando E aí eu vou mostrar para vocês ali Como é que está Está muito ruim mesmo Aqui A noite É um risco tremendo Isso aqui Não tem condição não Aqui É complicado Então eu vou mostrar para vocês aqui O que está acontecendo né Eu vou passar lá com o carro Para vocês verem Como é que está ficando ali Cada dia que passa O trem piora Então é isso aí É nós trazendo Notícias para vocês aí Da 381 Aqui não adianta a pressa Aqui A A via não permite Nessa Olha para você ver aqui Eu vou estar mostrando para vocês ali Aqui ó É devagar O carro dá até um baque Porque lá vai afundando Isso aqui Mas como o exército está vindo aí Fazendo a operação Tapa buraco Olha aí Você vê como é que fica o carro Parecendo que você está Fazendo ralei Eu vou parar ali Eu vou mostrar para vocês Como é que está ficando aqui Como é que está ficando aqui né Então Vocês aguardem aí Então galera Aguarde Então é isso aí galera Vou mostrar para vocês aqui Onde a operação Tapa buraco Ainda não chegou né E está muito ruim Os pedaços Que eu passei de carro E mostrei para vocês Vou virar a câmera E mostrar para vocês Como é que está ficando aqui Tá jóia Bom a galerinha aí ó É desse jeito aí ó É desse jeito aí ó Tá vendo Aqui Vai acontecer Acidente aí galera E vocês Não vai demorar não É onde A operação Tapa buraco Não chegou né Ó Olha aí para vocês A situação A situação Aqui é crítica ó Tá vendo aí Então é nós Trazendo aí Notícia da 381 Para vocês né Aqui logo após O quilômetro 290 Do quilômetro 288 Até o quilômetro 290 A situação Aqui é essa aí A operação Tapa buraco Ainda não chegou né Então Tá desse jeito aí Tá desse modelo aí É Mais ou menos Nesse modelo aqui Ó Olha como é que a galera Passa aí Desse jeito aí Tá Então Tá aí nós Trazendo notícia Para vocês A galera Que pesado Como é que eles Passam ali ó Ó É Olha lá Então a galera Fica indignada Com isso aí né Ó Para vocês verem A altura que está ali ó Tá vendo A altura que está ali Então a galerinha Fica indignada Porque É Paga imposto né gente Paga imposto aí ó Então tá aí Tá complicada a situação aqui É Ó É desse jeito aí Então tá aí Mais um vídeo aí Para vocês aí Tá ciente né Do quilômetro 290 288 ao quilômetro 290 Tá desse jeito aqui Ainda não foi feita A operação Tapa buraco Então nós estamos aí Mostrando para vocês Que esse pedaço Senão um pedaço Que vai ter que ser Feito rápido né Porque Olha aí Você está doido Caminhão Caminhão com a carga alta aí Vai ter tomba aqui Tomba Se não souber passar aqui Vai tombar galera Então Tá aí para vocês aí A situação né De nossos Usuários aí Da 381 Eu vou estar mostrando Bem aqui Esse pedaço Para vocês Para vocês Verem como é Que é a situação Olha aí Caminhão Enverga Não só o caminhão Os carros pequenos também Carro Quem tem carro Rebaixado Não passa aí fácil Então a galera Tem que esperar Tem que esperar Por que Ele vai ter que vir aqui Ele vai ter que vir ali Devagar Já está passando De lado aí Olha para você ver Então é isso aí Esse é É um dos vídeos A continuação do outro vídeo Que eu falei com vocês Eu mostrei lá Aonde foi feito Então está aí Mais um pedaço Da 381 Que a situação Está complicada Ok galera Então a galera Tem que fazer Até zigue-zague Porque a situação Está complicada Não está bonito não Então eu vou estar Finalizando o vídeo Espero que vocês Possam estar curtindo Nosso conteúdo Ok galera Bom galerinha Então eu vou estar Finalizando o vídeo Com mais Mais um vídeo Para vocês Da nossa 381 Que é a situação Complicada Que é um pedacinho Do quilômetro 290 E Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante Demais para nós Ok galera E nos próximos vídeos Estarei mandando Também abraço Para todos Os inscritos E agora Nós estamos também Testando a nossa live Lá também Espero que vocês Tenham gostado E lá na live Eu vou estar Mandando abraço Para vocês Ok Fique ligado Então Até o próximo vídeo Se Deus permitir Estaremos aqui Na 381 Trazendo Notícias Para vocês Da 381 Ok Tchau Obrigado Eita Aqui É 381 Tchau 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 Tchau